e aí e aí e aí e só galera de subzer na área trazendo aí mais uma vídeo aula na vídeo aula de hoje eu trouxe aí a nova versão do snake tube tá atualizadíssima ela saiu ontem essa versão e também a versão pro e a versão vip ou seja nós temos três versões aqui free aquela versão que tem a propaganda depois em a própria vive a de hoje vou tá ensinando para vocês a como instalar e baixar também obviamente a versão vip tá que é a versão completa sem anúncio sem nada se você tentou utilizar ou está tentando utilizar uma versão mais antiga do snake tube agora é proibido tá você tem que estar sempre atualizado por isso aconselho você se inscrever no canal tá e marcar o sininho aí que é importante porque sempre quando saiu a nova versão dele vou estar colocando aqui no canal não fazer um vídeo específico o vídeo vai ser único vai ser esse mas sempre embaixo aí na descrição dele vai ter o link que vai te direcionar para o download da versão atualizada ok para quem não sabe o snake tube com ele você pode baixar vídeo e transformar esse vídeo mp3 e fazer o download em tempo real de várias plataformas incluindo youtube e facebook e também instagram a primeira coisa se fazer lembrando também que eu estou utilizando o smartphone em um lado ou seja tudo que eu fizer você estará acompanhando em tempo real aqui ok na tela do meu computador é a primeira coisa se fazer é desinstalar qualquer outra versão que você tem aí você tá vendo aqui que eu tenho a versão atualizada o que eu precisei de editar ela ok então vou desinstalar suponhando que eu tenho uma versão antiga aqui vou marcar aqui e vou desinstalar galera hoje o áudio não tá muito bom não tá tá com um pouco de chiado aí mas vambora da continuidade agora pode sair da página desinstalar como eu disse na descrição do vídeo tem um link de download um link direto tá não tem propaganda alguma só na segunda tela você vai vir para essa tela aqui que é a tela de download do aplicativo aqui embaixo aqui embaixo tem um botão só botão de download dá um clique sobre ele marcar sempre aqui e pronto vai cair cheio aqui já tem propaganda mas é do nosso servidor de download dá um clique em download aí vai sair volta a página de novo aqui ó se dá isso 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 aqui uma porcaria não sai dela aí e nunca clique em ok tá galera depois eu vou tá colocando o link direto aí vai ficar bem melhor também eu já pedi o que não vou clicar e agora eu vou abrir e eu vou começar a instalação a instalação padrão classe 1 prontinho aí agora pode podem clicar clicar aqui em abrir já vai iniciar o exemplo tudo como nas versões anteriores ele vai te dar um mini tutorial e aqui está clique em ok aqui embaixo ok novamente ok de novo tá vejo aqui nos três barrinhas aqui em cima clicando aqui na aba na aba sobre sobre e aí atualizar disso e aqui embaixo a tabela e você já está usando a versão vip e é para baixar o vídeo aí é bem simples entra em qualquer vídeo ele vai te dar a mensagem mais uma vez pode clicar aqui em download ele vai procurar as informações do vídeo aí você escolhe qual formato você deseja baixar o vídeo aí é 720p tem vários formatos inclusive MP3 eu não vou clicar em baixar claro que não precisa dessa música beleza beleza mas é isso aí galera espero que você tenha gostado se você gostou deixa o like caso que ele inscreva-se no canal beleza galera se você está inscrevendo no canal agora é importantíssimo você clicar no sininho aí tá ok que o sininho vai te indicar quando sair um novo vídeo do canal beleza então é isso aí galera fiquem todos com Deus sempre e fui 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 fui